Pois é, amanhã, sabadão, tem arrastão da limpeza, operação importante aqui na cidade. São 40 bairros que serão atendidos. Primeiro, o Salso Guinder vai trazer algumas dicas importantes, mas nós vamos falar todos os bairros que serão atendidos, apesar de ser um número significativo, né, 40. Mas a gente vai passar aqui pra você que nos assiste no JE23. Tem algumas dicas, né, Kíndia, em relação a essa operação que é muito importante. São dicas muito importantes, Samuel. Essa é a quarta edição do projeto Arrastão da Limpeza, abrangendo 40 bairros que integram as regiões leste e nordeste, envolvendo no Jardim Paraty as áreas de chacras do Parque dos Ipês, Recanto Fortuna, passando pelos jardins do Éden, Palma, Paulistano, Brasilândia e adjacências. Os caminhões da Secretaria de Meio Ambiente começarão a circular a partir das 7h30 da manhã, percorrendo rua a rua para recorrer, inservíveis em geral, como sofás, mesas, utensílios domésticos, pneus e outros. Neste trabalho, não serão recolhidos resíduos de construções, cuja destinação deve ser feita em local autorizado, por meio dos serviços de caçamba. A orientação para os moradores dos bairros atendidos é para que estejam atentos e façam a separação dos materiais que forem descartar, deixando-os sobre as calçadas na noite de hoje ou nas primeiras horas de amanhã. Com o apoio de agentes da Vigilância Ambiental, que estão empenhados na campanha de combate à dengue, foi realizado um trabalho por canais digitais com moradores do Recanto Fortuna e adjacências, onde houve constatação de maior número de focos com larvas. A Secretaria de Meio Ambiente também criou o LimpZap, fone 16-3711-9440, através do qual as pessoas podem enviar mensagens com solicitações de limpeza. Viu, Samuel Sintra? Pois é, importante. Vamos lá nos bairros, então, que serão atendidos, já que são 40, né, são muitos bairros. O Kinder vai nos ajudar aqui também, passando de uma forma até dinâmica, para que o nosso telespectador possa ficar atento. Arrastão 40 bairros, está aí na tela para você, que nos acompanha no JR23. Quais serão os bairros que serão atendidos? Vilagem do Sol, Residencial Ana Helena, Chico Neca, Santa Giana, Paraty, Prédios da CDHU Otávio Siluso, São Jerônimo, Ana Doroteia, Ana Doroteia e Prolongamento e o Porto dos Sonhos. Também o Jardim Elisa, Esplanada Primo Meneghete, Residencial Vilagem da Colina, o Parque Franville, Jardim Centenário, Jardim São Luís 1 e 2, Residencial Freita Diniz, Jardim Palestina, Jardim Flamboyant e também, é claro, o Jardim Brasilândia. Tem mais, né? São 40 bairros que serão atendidos aí nessa etapa do arrastão da limpeza, Paulistano 1 e 2, Jardim Canadá, Jardim Brasil, Líbano, São Francisco, Panorama, Riviera, Prolongamento da Vila Aparecida e no Jardim Palma. E fechando, o Residencial Rodrigo Salon, Santa Mônica, também Samelo 5, Belvedere Bandeirante, Jardim Monte Carlo, Recanto Fortuna, Vale Belo, Vila Monte Verde e finalizando o Parque do Cipê, Samuão Cintra. Pois é, os 40 bairros que serão atendidos amanhã na operação arrastão da limpeza.